Na geração do Playstation 1 eu fui o orgulhoso dono de um Nintendo 64 Então de sexta-feira era padrão, ia na locadora, alugava um videogame ali e devolvia ele na segunda-feira Só no finalzinho ali da geração que eu tive acesso a um Playstation 1 E eu descobri que no lugar de alugar um jogo por semana, eu podia comprar 3 jogos por 10 né Ou era um jogo por 4 só pra ficar no final de semana, ou 3 jogos por 10 Então minha vida mudou quando eu peguei o meu Playstation 1 E vamos concordar né mano, 90% do mercado de games brasileiro foi criado à base da pirataria né Então eu tive a oportunidade de jogar grandes jogos no meu PS1 Eu tive o PS1, o pequenininho né, não foi o Playstation 1 grandão não E no vídeo de hoje eu já vou conversar sobre alguns que me marcaram muito tá Não necessariamente os melhores e tudo mais, mas são jogos que eu acredito que envelheceram bem de maneira geral E eu acho que você vai gostar também um pouquinho de ouvir sobre esses jogos E algumas curiosidades que eu separei de cada um deles Então vamos lá que a lista hoje é boa Esse aí é até hoje um dos meus RPGs favoritos e definitivamente o meu Final Fantasy favorito Final Fantasy 9, cara eu ficava encantado por esses navios voadores que tinha ali né Várias vezes eu fui jogar RPG de mesa com meus amigos e eu tinha que implantar isso aí dentro da minha aventura tá Eu amava esse jogo, ele é lindo, ele tem um visual incrível, as cutscenes eram muito boas, a história é muito boa, a trilha sonora é muito boa Cara até hoje de verdade, em questão de história é um dos que mais me marcou né, uma coisa muito legal Foi o primeiro Final Fantasy do meu pai também, meu pai era apaixonadíssimo por Final Fantasy Ele jogou, zerou esse jogo inteiro também, a gente meio que ia jogando juntos E ao longo da vida dele sempre foi acompanhando Final Fantasy, alguns Final Fantasy eu não joguei e ele jogou Então é um jogo que eu tenho muito carinho né, uma história pessoal de amor por esse game E até hoje eu acho que a coisa funciona muito bem, eu acho que mecanicamente ele envelheceu, não tá tão bom Mas no quesito gameplay pô, é masterpiece tá, é obra-prima Eu recomendo facilmente que você jogue até hoje Tudo que eu conheço né, que não é muita coisa, mas tudo que eu conheço de Final Fantasy eu conheci e aprendi por causa do Final Fantasy 9 É muito lindo pô, é muito lindo Esse aí é o jogo mais bem avaliado de Playstation 1 tá, a maior nota do Metacritic, Stonehawk Pro Skater 2 Eu era apaixonado pelo 1 e o 2 não foi diferente A trilha sonora dele é ainda melhor, a jogabilidade era ainda melhor, os mapas eram ainda melhores Ele era realmente uma evolução do primeiro game que já é impressionante né Se hoje em dia você quiser jogar ele, você tem os remakes tá, o 1 mais 2 é muito bom, super recomendo também Mas esse tempo não dá pra explicar o quanto que era legal Ele é um jogo com vários problemas tá, vários bugs que a gente se aproveitava Então dá pra você por exemplo fazer manobras infinitas mesmo que o tempo acabasse Tinha bug pra você ficar voando infinitamente pelo mapa Cara e desde lá sempre foi muito fera né Infelizmente por conta de direitos autorais eu não posso colocar as músicas Mas também quem jogou lembra o quanto que a trilha sonora desse jogo influenciou uma geração inteira de roqueiro né Cara eu amava esse jogo, ainda amo, ainda é um jogo que eu super recomendo E eu não sei se você sabia, mas Tony Hawk Pro Skater 2, ele foi, aliás a franquia de Tony Hawk toda Ela foi pensada pra ser um jogo de corrida mano Até tinha uns mapinhas meio que de corrida, vocês lembram que a gente tinha começo, meio e fim no mapa né Era uma reta né Mas, não uma reta né, um destino final Mas cara, é um jogo que até hoje é bom demais Vai lá jogar o remake, vale a pena E na época pô, ficava o dia inteiro jogando isso aqui, era muito bom Esse é um dos jogos mais importantes da história Metal Gear Solid 1 é o jogo que consagrou o nome do Kojima Foi o primeiro jogo a colocar fortemente mecânicas de stealth pro gameplay médio né Não é o primeiro jogo que tem stealth, mas ele é o que popularizou essa mecânica de maneira muito legal Ele tem toda a trama de Metal Gear e toda a parte artística desse jogo, ela é referenciada até hoje Então é super comum você ver um jogo ou vídeo da galera editando e colocando trilha sonora, efeitos de áudio e tudo mais E desde a época ele é um jogo que foi um sucesso, que foi um destaque E mano, até hoje a galera ainda tem uma paixão absurda por toda a franquia Metal Gear né O Kojima é embaçado né mano, eu sou muito fã do Kojima Eu sou suspeito, mas eu vou contar uma curiosidade tá Na época que eu peguei o jogo, cara, pra mim era tipo impossível jogar esse jogo tá Eu não conseguia entender, eu não concebia na minha cabeça como que eu fazia pra jogar, pra zerar ele Recentemente eu tô jogando ele no meu PS Vita mano Que ele tem uma versão se não me engano é de PSP, mas PS Vita naquele esqueminha né E cara, jogaço tá, obra-prima até hoje Mano, muito difícil até hoje também Tem uma galera que obviamente ficou mestre na mecânica do jogo Mas até hoje eu acho ele super difícil E na época que eu joguei cara, nunca consegui zerar tá Lá quando eu era mais novinho, eu comprei o jogo, tentar, tentar, tentar Bicho, a coisa não ia Normalmente eu gostava mais de ver meu primo jogando Que ele manjava muito do que eu jogar mesmo né E até hoje é um desafio pra mim viu Pra jogar no PS Vita você já tava sofrendo filho Isso aqui é jogo da época que não tinha facilidade pro gamer não tá Mas eu amo esse jogo também E o mercado ama esse jogo né E vale super a pena jogar até hoje principalmente por causa da história tá Vale a pena Será que um dia a gente vai ter mais Metal Gear? Acho que já era né, mas podia Era bom, era bom Esse jogo é muito pouco falado mano E eu amava ele É o Vagrant Story Ou Vagrant Story Ele é um RPGzão de exploração super difícil Mas como vocês podem ver aí Ele já era revolucionário Cara, o visual dele era muito bom E o combate dele tinha essa mecânica Que você andava meio que livremente em 3D Você dava o comando de entrar na batalha E aí surgia esse círculo ao redor do personagem E você podia atacar dentro desse círculo né Eu achei o jogo muito legal Ele é super desafiador Até hoje ele inspira vários jogos também do RPG Porque ele apresentou mecânicas muito novas E eu amava Porque tipo assim Pô, eu era muito humano Eu tinha muito medo de jogar esse jogo Porque tinha um clima mais tenso e tal Mas conforme você ia se movendo Tipo, eu ia usando esse ataque Às vezes ele também tinha ataque à distância sabe Então aumentava esse círculo verde Você conseguia alcançar alguns inimigos que estavam por fora Cara, baita jogo E eu fiquei muito surpreso Porque né, eu tava vendo esse jogo agora né Pra fazer esse vídeo E eu não lembrava por exemplo Desses balões de diálogo sabe O visual do jogo Olha o balão de diálogo Cara, que loucura né Eu tenho essa memória afetiva Eu amava o jogo Eu comprei duas vezes o jogo Porque a primeira vez Ai, tem um morceguinho Porque da primeira vez o jogo bugou pra mim Quebrou meu CD Eu tive que comprar uma segunda vez E era um baita jogo Vagrant Story Não sei, já tinha ouvido falar desse jogo aqui? Comenta aí Que é bom demais né Bão demais Como falar de jogos clássicos E não citar Resident Evil 1 Né Isso aqui é uma curiosidade Como eu fui dono de um Nintendo 64 Antes de Playstation 1 Eu joguei primeiro Resident Evil 2 Cara E eu ficava super curioso O que que aconteceu no 1 né Então na primeira vez que eu joguei Essa é uma das cenas mais assustadoras da minha vida E eu olhava pra essa cutscene E eu falava Não é possível Como é que videogame vai ficar mais realista do que isso? Olha esses gráficos Olha esse visual E aí era esse zumbi aí Parecendo um cotonete né Mas era bom demais O jogo era muito bom também Morria de medo tá Achava uma pressão terrível jogar isso aí Mas jogava muito com as minhas irmãs A gente usava as revistas de detonado Pra zerar os Resident Evils E eu coloquei um exatamente por essa curiosidade né O fato de eu ter jogado primeiro o 2 Por conta do Nintendo 64 E só depois eu ter jogado o Resident Evil 1 E é um baita jogo até hoje E a galera usa muito pra fazer speedrun Desafios né E a base da história que vem daí É muito boa também né Então baita jogo Baita jogo Recomendo até hoje Inclusive tem versões aí pra jogar Nos consoles atuais Que funcionam super bem E fica aí Uma memória Essa mecânica Esse negócio de abrir porta Cara bom demais Caraca A gente é jogo muito bom cara Isso é muito legal Esse é outro que eu fico bravo Da galera falar pouco Esse aí é o Siphon Filter Ele era um jogo de ação espionagem Cara eu gostava de chamar ele Era o jogo do Missão Impossível Nada a ver né Com Missão Impossível Mas é uma curiosidade muito legal A gente falou de Kojima agora há pouco E o Kojima tem uma participação Não oficial nesse jogo Ele ajudou um pouco em design de personagens Conselhar o pessoal da produção e tal Mas de novo É não oficial Isso aí é um boato né Eu acredito O jogo é muito bom Eu adorava esse ritmo mais lento Essa pegada meia investigação E uma coisa que me surpreendia muito Não só nesse Mas nos próximos Siphon Filters também É que ele levava em consideração Um headshot Então você atirar na cabeça Matava de primeira Esse jogo aí Essa versão tá aí É o remaster Então por isso que tem texturias um pouco melhor Mas o negócio dele é isso Era a questão da movimentação Combate muito desafiador também Uma história bem legal Baseada em fatos reais Não baseada em fatos reais Mas numa história real que aconteceu Um ataque químico que aconteceu Então é um jogo com uma baita Estrutura legal de história De personagens De jogabilidade Era muito boa Eu acho que esse envelheceu muito mal Não deve estar tão divertido jogar Hoje em dia não Mas na época Pra mim era Era caraca Olha esse jogo é muito realista Olha esse moleque correndo Aí ele fez Captura de movimento também Esse jogo Então por isso que a movimentação Do personagem é tão legalzinha Assim né Mas ainda assim é travado Envelheceu meio mal Mas é um baita jogo Também é um baita clássico Me marcou muito esse jogo Um dos melhores RPGs De estratégia da história Até hoje Inclusive envelheceu super bem Esse aí é o Final Fantasy Tactics Mano Falei do Final Fantasy IX Já ser meu favorito Mas é por conta da história O universo Agora em questão de jogabilidade O Tactics é muito top Tá bom Inclusive se você for jogar Eu recomendo que você jogue A versão de PSP Porque não só É uma versão melhorada Como ele tem Uma nova classe Tá Pra você colocar Eu acho que era o Dark Knights Se não me engano Que você pode Na verdade é a classe do boss final Mas o seu personagem Na versão de PSP Pode ter essa classe Ela é muito broken Ela é muito forte Tá Amava esse jogo também Esse super difícil na época Que eu não entendia Não conseguia Tinha muita dificuldade Pra ler as coisas em inglês E tal Mas é um dos jogos Que mano Depois que você joga Você não consegue parar Tá Inclusive ele teve Uma continuação No Game Boy Advance Se não me engano Mas essa eu pulei Era o Advance ou o DS Eu não lembro Mas enfim Teve até uma continuaçãozinha Não é uma continuação Mas é tipo Parece que as duas histórias São envolvidas Tem uma distância de 100 anos De uma pra outra Enfim O ponto é Que eu não joguei Eu joguei só o comecinho dela Nossa Muito tempo depois Eu emulei no PC Mas essa versão aí Que é a de Playstation 1 É muito boa E se você tiver como jogar Joga a versão de PSP Que eu recomendo pra caramba Obra-prima também Até hoje Esse jogo envelheceu super bem E muitos jogos Tentam refazer o que ele fez E não conseguem refazer tão bem Quanto ele foi na época não Acalma Acalma esse coraçãozinho Eu sei que eu esqueci O seu jogo favorito aí Tá, mas a ideia aqui não era falar os 7 melhores não Mas eram jogos que eu tenho algum tipo de memória afetiva Por algo que aconteceu em algum momento da minha vida Então tira do seu peito agora Manda aí um jogo que você Que te marcou E quem sabe eu não gravo um vídeo Pra falar dos jogos que vocês mandarem aí nos comentários Beleza? Lembrando também que assim Eu acho que fica mais legal dessa história É pensar que eu tive primeiro o Nintendo 64, né? E aproveitei muitos jogos de Playstation 1 Fora dos seus lançamentos, né? Então eu comprimi ali Durante uns poucos anos de Playstation 1 Muitos jogos E o mais curioso é que depois do Playstation 1 Eu não fui pro 2 não Eu fui pro Gamecube Da Nintendo Loucura, né? Mas qualquer dia a gente conversa sobre isso Por hoje é só um bate-papo rápido entre a gente aqui Pra gente se conhecer um pouco melhor, né? 12 anos eu acho que eu nunca falei disso aqui no meu canal Espero que vocês tenham gostado Se não esquece do seu like Se inscrever E a gente se vê numa próxima Tamo junto É nóis Um beijo Valeu E tchau 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 Tchau